A minha alma quer contemplar-te, oh meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. Estou em forte, a minha alma é glória que o céu em tempo de dor. O meu amado, o meu desejo, e do meu mar, o meu milhão. Vivo aguardando a tua volta para subir contigo, oh Deus. A todo instante, vivo anelante, por contemplar a glória dos céus. A minha alma deseja aprender, sinto por ti que me enxergo amor. Eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor.